Viajando com saudade da morena Cruzando, marcha, acelerando o caminhão Ai que saudade que eu tô da mãe dos meninos Essa saudade não cabe no coração Já tô sabendo que alguém falou pra ela Que eu tô traindo ela na estrada O que ela não sabe é que estou sofrendo Com saudade dela pela madrugada Eu tô, eu tô, eu tô Tô com saudade de você, amor Eu tô, eu tô, eu tô Vou acelerar, quero chegar logo, amor Eu tô, eu tô, eu tô Tô com saudade de você, amor Eu tô, eu tô, eu tô Vou acelerar, quero chegar logo, amor Viajando com saudade da morena Cruzando, marcha, acelerando o caminhão Ai que saudade que eu tô da mãe dos meninos Essa saudade não cabe no coração Já tô sabendo que alguém falou pra ela Que eu tô traindo ela na estrada O que ela não sabe é que estou sofrendo Com saudade dela pela madrugada Eu tô, eu tô, eu tô Tô com saudade de você, amor Eu tô, eu tô, eu tô Vou acelerar, quero chegar logo, amor Eu tô, eu tô, eu tô Eu tô, eu tô, eu tô Tô com saudade de você, amor Eu tô, eu tô, eu tô Vou acelerar, quero chegar logo, amor Eu tô, eu tô, eu tô Eu tô, eu tô, eu tô Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Saí pra dar rolé de moto e pra matar curiosidade Fui na rua dela E quando dobrei a esquina A cena que eu vi Acabou com minha vida Ela beijando outro cara Sentada na calçada Na frente de casa E a mãe dela tava do lado Não deu pra eu voltar Fiquei todo errado É hoje que eu bebo É hoje que eu choro Fica sem você É pior que queda de moto É hoje que eu bebo É hoje que eu choro Fica sem você É pior que queda de moto É hoje que eu bebo É hoje que eu choro Fica sem você É pior que queda de moto É hoje que eu bebo É hoje que eu choro Fica sem você É pior que queda de moto Saí pra dar rolé de moto e pra matar curiosidade Fui na rua dela E quando dobrei a esquina A cena que eu vi acabou com minha vida Ela beijando outro cara Sentada na calçada na frente de casa E a mãe dela tava do lado Não deu pra eu voltar, fiquei todo errado É hoje que eu bebo, é hoje que eu choro Fica sem você, é pior que queda de moto É hoje que eu bebo, é hoje que eu choro Fica sem você, é pior que queda de moto É hoje que eu bebo, é hoje que eu choro Fica sem você, é pior que queda de moto É hoje que eu bebo, é hoje que eu choro Fica sem você, é pior que queda de moto Yuri Caminhoneiro, a voz romântica Não há amor para mim, não, você estava mentindo Diga logo que não me amou, que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas encontrar, pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim, mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Tu foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Não me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Não há amor para mim, não, você estava mentindo Diga logo que não me amou, que não gostou de mim Quais as armas encontrar, pra fazer seus encantos Derramar seu encantos Derramar seu amor em mim, mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Tu foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Não me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Não sabe que já me conquistou Yuri Camilheiro A voz romântica Tá tudo combinado e ela tá sabendo Se ele vacilar, eu caio pra dentro Fico na espera da situação Já falei pra ela, relaxa coração Que eu tô aqui É só ligar pra mim, bebê É só ligar pra mim Me chama, me chama Que eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Tá tudo combinado e ela tá sabendo Se ele vacilar, eu caio pra dentro Fico na espera da situação Fico na espera da situação Já falei pra ela, relaxa coração Eu tô aqui Eu tô aqui Me chama, me chama que eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Me chama, me chama que eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Me chama, me chama, me chama que eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Me promete amor Me promete amor sincero uma vida inteira Que com você o meu inverno vira primavera Vive me jurando estar apaixonada Prometeu o mundo e nunca me deu nada Você não cumpre nada Que se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo do seu doce mel Na mentira das palavras entro no seu jogo Procurando água só encontro fogo Me queimo nesse fogo Quando você fala tão apaixonado Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respiro Mentes tão bem O que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até sei que imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Quando você fala tão apaixonado Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Ah, sinto que respiro Mentes tão bem Mentes tão bem O que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até sei que imaginar Que não quer me enganar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Mentes tão bem Yuri Caminhoneiro A voz romântica E esse som é massa e você vai gostar O arroz já tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segure minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Xambega O arroz já vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Xambega O arroz já vai bombar E esse som é massa e você vai gostar O arroz já tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Festa na roça é assim Segure minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer Só eu e você Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Xambega O arroz já vai bombar O arroz já vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Xambega O arroz já vai bombar O arroz já vai bombar O arroz já vai bombar A voz romântica Você podia ter caprichado Menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava indita O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E do que que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena É culpa da morena Do beijo da morena Você podia ter caprichado Menos no beijo Do beijo da morena Do beijo da morena Do beijo da morena Do beijo da mais adiantou nada, você só queria brincar, se eu não conseguir dormir, não é cafeína, é culpa da morena, do beijo da morena, se na balada eu zerar, não faltou o esquema, é culpa da morena, do beijo da morena. Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu? Tô vendo que mal começou, que a cara quebrou, já se arrependeu. Agora quer de novo a minha cama, se aquecer no meu cobertor, se acha que vou dizer não, 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 não vou. Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama, quebrou a cara, vem quebrar na minha cama, quebrou a cara, vem quebrar na minha cama, de novo. Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama, quebrou a cara, vem quebrar na minha cama, quebrou a cara, vem quebrar na minha cama, de novo. Passa lá em casa, tira minha roupa, vem quebrar na minha cama, de novo. Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu? Tô vendo que mal começou, que a cara quebrou, já se arrependeu. Agora quer de novo a minha cama, se aquecer no meu cobertor, se acha que vou dizer não, 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 não vou. Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama, quebrou a cara, vem quebrar na minha cama, quebrou a cara, vem quebrar na minha cama, de novo. Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama, quebrou a cara, vem quebrar na minha cama, quebrou a cara, vem quebrar na minha cama, de novo. Yuri Caminhoneiro A voz romântica Tá com medo de crer? Tá com medo de sofrer? Tá com medo de amar? Ah, é fácil perceber Quando estou com você Não consegue disfarçar Ah, é essa cara de preocupada De quem já foi enganada Vê se esquece esse ingrato Ele não valia nada Eu tô apostando tudo Te querendo a todo custo Quer que eu faça mais do que Pra provar que eu amo você Deixa de besteira Vem ficar comigo Todo coração de gelo Pode ser derretido Deixa de besteira Vem ficar comigo Todo coração de gelo Pode ser derretido Cê tá com medo Eu sou abrigo Essa cara de preocupada De quem já foi enganada Vê se esquece esse ingrato Ele não valia nada Eu tô apostando tudo Te querendo a todo custo Quer que eu faça mais do que Pra provar que eu amo você Deixa de besteira Vem ficar comigo Todo coração de gelo Pode ser derretido Deixa de besteira Vem ficar comigo Todo coração de gelo Pode ser derretido Cê tá com medo Eu sou abrigo Eu sou abrigo Eu sou abrigo Yuri Caminhoneiro, a voz romântica Foi bom o que a gente viveu A pena que você não reconheceu O amor que eu dei por ti Baby, você deixou cair Todos nossos planos De amor, de amor Todos nossos sonhos Oh, baby E o passado Só deu mais certo Porque eu fui otário Não diz que não É duro eu confessar Mas eu tenho medo de ti Baby, tu não morde Não, não Mas machucou o meu coração Baby, vamos namorar Mas andar na rua nem pensar Falando sério Falando sério Eu também quero voltar Não é que eu queira te machucar Foi você que escolheu o teu lugar Mas andar na rua nem pensar Falando sério Eu também quero voltar Não é que eu queira te machucar Não foi você Que escolheu o teu lugar Não, 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 não Eu não vou Aonde tu vai Para não Sofrer comigo mesmo Vou te amando em segredo Eu não queria essa situação De mim você não pensou Então será do meu jeito Se quiser voltar Baby Ficar sem ti não vai ser fácil Ter que te esquecer E ter outra relação Isso vai doer Vai doer em mim E depois ter que fingir Que tu não estás aqui Vai doer de novo Eu sei Baby Vamos namorar Mas andar na rua nem pensar Falando sério Eu também quero voltar Não é que eu queira te machucar Foi você Que escolheu o teu lugar Mas andar na rua nem pensar Falando sério Eu também quero voltar Não é que eu queira te machucar Não foi você Que escolheu o teu lugar Yuri Caminhoneiro A voz romântica Não é que eu queira te machucar Não é que você Que escolheu A voz romântica Mas andar na rua Não é que eu queira te machucar Não é que eu queira te machucar E não é que eu queira te machucar Tchau, tchau. 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 Tchau.